Oi pessoal, meu nome é Fábio, hoje é dia 8 de março de 2020, domingo, dia internacional da mulher, parabéns e estou aqui na Via Parque Barueri, estava fazendo meu treino, 21km planejado, parei com 10km porque eu vi um cidadão aqui na Via Parque chamado Wellington Bezerra, conhecido como Cipó e ele foi para lá, aí o que eu vou fazer, vou esperar ele passar aqui, tentar correr 1 minuto com ele não sei que ritmo que ele está, mas o cara é forte, o cara andando bem devagar faz 4 minutos por quilômetro 15km por hora, ele gira às vezes a 13 e 30, 13 e 15 por quilômetro, vamos ver se eu aguento um quilômetro na passada dele, um quilômetro nada, um minuto, ele dá uns 400 metros aí, vamos ver lá vem o homem, lá vem o homem, segura, segura para ver vamos ver, vamos ver, vamos ver quer ver se acompanha um minuto, vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver é não deu não meu Deus eu vou acompanhar o Edu então caraca velho tentei acompanhar um minuto o cara é difícil né é só de bike Edu, Edu, cara tudo beleza é, não deu não o homem não é fraco não treino do Plamburgo dá uma olhada ainda na entrevista que eu fiz com o cara outro dia que ele estava indo na Via Parque beleza valeu, um abraço valeu valeu